Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Olhem, soma e identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Vamos lá! Gaiteiro, Ezequiel Pezzi Nosso Sassá na bateria Verso de Flores da Cunha E de Borges e Medeiros Terra de Gêntulio Vargas Presidente Brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus aonde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul, o Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planice e Serras Dos braços que me puxa Da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra Ô Rodrigo No contrabaixo Vamos ver no violão Ô Nando, né? Nando no violão Meu coração é pequeno Por quê? Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrapo Deus é gaúcho Despora em mando Foi mar a gato Ô foi ximando Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora em mando Foi mar Ô foi ximando Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande é gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Com essa canção Estamos iniciando pra você Com muita alegria Neste domingo O programa Despertar para o amor Seja bem-vindo Bem-vinda Para esse momento Muito obrigado a você Você que está aí Já preparando Logo mais O seu churrasco O seu almoço E no domingo É um almoço Mais caprichado Porque você já assistiu A missa Hoje de manhã Aqui na TV evangelizar Alguns ainda Vão ir pra missa Porque domingo É dia de missa Sábado Ou domingo E a missa É o encontro Com a palavra de Deus Com a Eucaristia Com a presença De Deus vivo De Jesus vivo Na óssea Na palavra Na comunidade Nossos músicos Aqui que eu fui Apresentando já Sempre a simpatia Do Do Nando O cabelo Arrepiadinho Do Rodrigo O sem cabelo Cortado Do Sassá E Claro O mais completo De todos É o Ezequiel Pese Nosso músico Coordenador Da minha banda Essa música Aqui nós já Começamos dançando É O Ezequiel Pese Dançou pouco na vida Diz que É uns Uns 20 anos Eu fiz Eu Eu Padre Ezequiel Fiz curso de dança Ah o padre Não pode dançar De vez em quando De vez em quando Eu vou dançar Mas eu não danço Só com uma Porque não dá né Se tu dança Só com uma O povo já começa Mas só em baile Baile de família Baile de família Até nós organizamos Lá em Caxias do Sul Um baile por ano Mas é gente Boa Gente de família É um baile Agradável Então eu danço Umas modas Mas com Gente amiga né Com certeza Porque senão Eles logo Ficam falando do padre Logo 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 Ixi A vida O povo é terrível Né Como é que é Essa aqui é Dois por dois Como é que é Aquela Dois por dois Vai É assim ó Tu viu Que maravilha É boa né Vou cantar mais uma Essa é Mate da Esperança Que é muito boa Essa é muito boa Porque ela fala Do mate Que é uma tradição O chimarrão Que passa de mão em mão Que é símbolo de hospitalidade Quando um gaúcho Acolhe outro Ele oferece um chimarrão Mais do que café Que passa de mão em mão E vai contando causos Vai contando histórias Mate da Esperança Eu vou cevar um mate Gordo de esperança Com a erva verde Do verde Do teu olhar Tomar um trago Bem graúdo E preparar tudo Para te esperar E o meu rancho Que era escuro De saudade Eu vou fazer Uma pintura De alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar Se tu voltar Guri Eu fiz promessa Pro negrinho Eu fiz promessa Pro negro Do pastoreio Levei fuma e rama E um gole de canha Como oferenda Só para ele Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar Um meio E um laço forte Para que eu te prenda A prenda E então Sem mágoa Eu posso até sentir O que virá Depois Vou esquentar a água E feliz servir Um mate Para nós dois E o meu rancho Que era escuro De saudade Eu vou fazer Uma pintura De alegria Para te impressionar E te agradar Se tu voltar Guri Eu fiz promessa Pro negrinho Eu fiz promessa Pro negro Do pastoreio Levei fuma e rama E um gole de canha Como oferenda Só para ele Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar Um meio E um laço forte Para que eu te prenda A prenda E então E então Sem mágoa Posso até sentir O que virá Depois Vou esquentar Vou esquentar a água E feliz servir Um mate Para nós dois Mate de esperança Para o seu domingo Para a sua alegria Esse programa Esse programa Depois da missa Do domingo de manhã Das oito Aqui na TV evangelizar Quer ser um programa Quer ser um programa mais leve Por isso que o padre Canta Músicas De todo tipo Sempre com critério Claro Nós queremos chegar Até a sua cidade Com o show Vida e esperança Padre Ezequiel E a banda Nós estamos indo Em muitos lugares Do Brasil Será uma alegria Encontrar vocês Agora eu quero Chamar para vocês Um momento Especial Aqui dentro Do programa Despertar Para o amor Que é A sua mensagem O seu vídeo A sua declaração De amor Eu não sei Quem você ama Você sabe Por isso Declare o seu amor Faça um videozinho Como esse aqui Que nós queremos apresentar Aqui nesse programa Olá Meu nome é Paula Eu sou do interior Da Paraíba Estou em Curitiba A passeio E eu vim aqui Declarar o meu amor Para o amor Da minha vida Que é Minha mãe É uma das pessoas Mais fortes E uma das pessoas Mais iluminadas Que eu conheço Ela me teve Muito nova E aconteceu Uma infelicidade Ela perdeu Meu pai Um mês antes De eu nascer E apesar disso Ela teve Força Para superar Dois anos De depressão E ainda assim Cuidar de mim Me criar E ela é a pessoa Que me dá O maior suporte Hoje em dia Em tudo Meus sonhos Faculdade E É isso Mãe Te amo Um beijo Você é uma pessoa Incrível E eu tenho O privilégio De contar Com você Na minha vida Não perca mais Nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Meu nome é Carlos Augusto Guto Eu quero aqui Declarar o meu amor A Deus Eu acredito Muito Que depois De tanto tempo Que nessa vida A gente reconheceu O amor de Deus E Deus É tudo Para nós Quando você tem O amor de Deus Dentro do seu coração Você consegue Entender a vida De uma forma Mais Correta E de aceitação De tudo Que a gente Tem nessa vida Estamos de volta Com o programa Despertar para o amor Aqui na TV Evangelizar Nós queremos Que você também Envie Mensagens Como essa Que você acaba De ver Declaração De amor Porque O sentido Despertar Despertar Todos nós Precisamos Despertar Todo dia Para o melhor Da vida Despertar Para o amor Despertar Para a compaixão Sabe por quê? Porque isso Deixa a vida Mais feliz Por isso Faça Sua declaração De amor Marque As nossas Redes sociais E nós vamos Mostrar aqui E agora Eu gostaria De não me separar Desse rancho Onde eu nasci Porque aqui Eu lembro Do meu pai Eu lembro Da minha mãe Eu lembro Das coisas De guri Veja se você Não tem Essas memórias Boas Da sua casa Lá onde você Nasceu Lá onde Você Viveu os primeiros Anos Muitas vezes Depois saiu Foi para outra Cidade Mas são lembranças Eu também Morei numa Casa até os Doze anos O dia que fiz Doze anos Mas lembro sempre Daquele riozinho Que nós fazíamos Eu fazia pescaria De luxo Era um pescador De alto gabarito Tem uma musiquinha Para ti Quem não conhece Pensar que tudo é verdade Caçador e pescador Eu era caçador E pescador Gente uma barbaridade O pior é que eu era caçador Com bodoque E matava muito passarinho Já pensou Agora ultimamente Mais nada Porque a gente vai Tendo consciência Mas naquele tempo Nós era terrível Até os Quinze anos Eu acho Depois eu me converti É Mas é só para lembrar Das coisas Que a gente vive Vamos lá Guri Das roupas velhas Do pai Queria que a mãe Fizesse Uma mala de garupa E uma bomba E me desce Queria boinas E alpargatas E um cachorro Companheiro Pra me ajudar Botas vacas No meu pete Sossogueiro Ei de ter Uma tabuada E o meu livro Queres ler Vou aprender A fazer Contas E algum bilhete Escrever Pra que a filha Do seu vento Saiba Que ela é meu bem Querer E se não for Por escrito Eu não me animo A dizer E se não for Por escrito Eu não me animo A dizer Vamos ver a gaita Aqui Querer O gaita De oito baixos Pra ver o ronco Que sai Botas feitinho Do alegre Esporas do Ibirucai Lenço vermelho Iguaiaca Compradas lá No Uruguai Pra que me digam Quando eu passei Saiu igualzinho Ao pai Pra que me digam Quando eu passei Saiu igualzinho Ao pai Vamos lá gaita Ezequiel Pese na gaita E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separei Deste rancho Onde nasci Nem me desperte Tão cedo Do meu sonho De guri E de lambuja E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia Daqui Daqui Vocês também Sempre podem fazer O seu pedido De oração Porque aqui Tem muitas Orações Novenas Missas Pra você Rezando Pra suas necessidades Compreendendo Que Deus Está sempre Atuante Trabalhando De dia e noite Pro seu bem Por isso Nós temos que fazer Toda a nossa parte Pra que o bem Aconteça Mas a oração É uma força Muito potente Pra nos conduzir Sempre ao melhor Por isso Manda uma mensagem Quem quer ser colaborador Por favor Ajude Faça isso E nós vamos cantar Mais uma Essa aqui é minha É não é É parecida Com gaúcha Ezequiela Essa aqui né É um ritmo gaúcho Que vocês fizeram né É um Podemos chamar Uma guarana É um chamamé É É É preciso Quero deixar Minhas marcas Na areia Do tempo Mas a mensagem É boa demais Cada um É convidado A deixar As suas marcas Nesse mundo Como Esse filho aqui Que nós cantamos A música guri Ele diz Olha eu quero ter As marcas Do meu pai Porque elas São significativas Foram muito boas Oxalá Oxalá É um termo Que eu não uso muito Mas É para dizer o seguinte Quem sabe você Que está ali em casa Domingo Está fazendo almoço Está sentado no sofá Está assistindo nós Que você possa dizer Para o seu pai Obrigado pai Por aquilo que você foi Pelas marcas Que você deixou em mim Muito obrigado Obrigado mãe E assim por diante Agradecer Aqueles que nos ensinaram Coisas boas Quero deixar Minhas marcas É minha essa música Quero deixar Minhas marcas Na areia do tempo Pra saber que algo No mundo Eu deixei Pra trás A vida Passa num instante É um sopro Do vento No amor Deixe o legado E é o que vale Mais Eu vivi Eu amei Quando aqui Passei Muito mais Que pensei Eu deixei Eu vivi Eu amei Minhas marcas Deixei Todos vão saber Que aqui Passei Nos corações Que tocar Deixarei A saudade Quero fazer Diferença Enquanto eu Viver E aos poucos O mundo Desperta Pra essa Verdade O amor É o que mais Vale Tudo que eu Fizer Eu vivi Eu amei Quando aqui Passei Muito mais Que pensei Eu deixei Eu vivi Eu amei Minhas marcas Deixei Todos vão saber Que aqui Passei Eu vivi Eu amei Quando aqui Passei Muito mais Que pensei Eu deixei Eu amei Minhas marcas Deixei Todos vão saber Que aqui Passei E com essa Canção Nós vamos concluindo Mais um programa Despertar Para o amor Eu vivi Eu amei Minhas marcas Deixei Quais as suas Marcas E na Última estrofe Dizia Nos corações Que tocar Deixarei A saudade Quero fazer Diferença Enquanto eu viver Faça Diferença Na sua vida E aos poucos A gente desperta Para a verdade Do amor Que é a mais Nobre A mais fundamental E aquilo que mais Dá sentido Para a vida Obrigado a todos Obrigado os músicos Obrigado a você Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nós voltamos No próximo domingo Nessa mesma hora Aqui Com o programa Despertar Para o amor Um grande abraço Procurem as nossas Redes sociais Também do Padre Ezequiel Voltamos Na próxima semana Eu vivi Eu amei Quando aqui passei Muito mais que pensei Eu deixei Eu vivi Eu amei Minhas marcas deixei Todos vão saber Que aqui passei Eu vivi Pra que protez Depois de pouquinho Eu veni Eu comentário Aqui